A alta do custo de vida leva muitas mães ao desespero no Reino Unido. No frio do inverno, Beltane, oeste, o Kia, e caminha entre caixas de roupas de bebê doadas para os moradores de Hackney, um bairro do leste de Londres, onde a alta dos preços está causando um quadro de pobreza extremamente difícil de imaginar em um país ocidental desenvolvido. Voluntário trabalha do depósito de Hackney, Children, Babai Bank, em Hackney, em 23 de janeiro de 2023. Nunca vi nada assim na minha vida que no Reino Unido, diz oeste, o Kia, eia, que chegou na Malásia há 40 anos. A situação de penúria vivida por alguns moradores desse bairro popular da rica capital britânica se repete cerca de 140 quilômetros mais ao norte de In, com ventre a cidade do centro da Inglaterra. Em um enorme depósito, funcionários da ONG Ferditae, embalam alimentos de emergência não apenas para crianças da Nicarágua, da Ucrânia e da África, mas também para famílias que vivem alguns quilômetros de distância. O Reino Unido está sofrendo sua maior alta de preço de combustíveis e calefação de alimentos e moradias em décadas. A crise aumentou a pressão sobre os 2.500 bancos de alimentos do mundo, 2.500 bancos do país, muito frequentados pelos britânicos mais desfavorecidos para que ofereçam outros serviços como roupa de bebê ou assistência para solicitação de benefícios sociais. Mães arrasadas. Temos mães suicidas. Temos filhos que acabam de superar a pandemia para terem de enfrentar essa terrível crise do custo de vida. Desabafou o Oeste Okia. Mães arrasadas. Lares arrasados. Famílias arrasadas. Mães estão deprimidas. Os filhos choram o tempo todo. Relata a ela. Há dois anos e meio, Rakenei Shildrey, Ander Baba e Bank, coordena ajuda à instituição e enfrentou situações como a dos imigrantes que chegam sem nada e refugiados ucranianos sem teto. Agora, porém, muitos dos que precisam de sua ajuda são britânicos que nunca passaram por tantas dificuldades financeiras. Não estamos mais falando apenas de imigrantes. Estamos falando de pessoas de classe média que precisam vender suas casas. Pessoas como professores, diz o Oeste Okia. Diante do agravamento da crise, o Banco de Bebê ampliou sua ação para atender crianças maiores. A demanda por produtos de higiene pessoal é especialmente alta. Uma adolescente de 14 anos escreveu um poema terrível sobre o assédio que sofre por não poder se lavar, recorde ela. A menina contou que sua mãe cortava um sabonete em quatro e dava um pedaço para cada membro da família. Próxima refeição. Em Coventrai, uma cidade que já abrigou uma próspera indústria automilítica, a fome levou Hanan Sipson, o babã em solo com quatro filhos, a visitar um banco de alimentos pela primeira vez. Esta mãe de 29 anos, cujo filho mais novo tem um ano, pula suas refeições para que os pequenos possam comer. Essa escolha cobra seu preço, deixando-a esgotada. Tento esconder deles as minhas dificuldades, mas a minha filha disse outro dia na escola, Estou preocupada porque a mãe não está jantando com a gente e não tem comida suficiente para todo mundo. Explica. É muito estresse. Tenho quatro filhos para cuidar e me preocupar. Onde eu vou fazer a próxima refeição? Desabafa. Buscando ajudar as pessoas a sobreviverem no longo prazo, a organização FedTurb Angrae, que administra os 14 bancos de alimento da cidade, está desenvolvendo o projeto para ensiná-los a cozinhar, aproveitando o máximo que tem. Venderam tudo. Outro projeto oferece a possibilidade de comprar por 5 libras ou 6 dólares alimento do valor de 25 libras ou 31 dólares, dando às pessoas alguma dignidade, além de ajudá-las a lidar com a solicitação de benefícios sociais. Funciona. O único problema é que a demanda excete muito o que podemos oferecer. Labita, o gerente do projeto Partifenda, Ruggie MacNell. As pessoas que chegam às suas instalações não têm qualquer resiliência financeira. Já pediram empréstimos e venderam tudo. Explica. Podem percorrer todo o país e a situação é exatamente a mesma em todas as cidades e despossoados. Garante. O Aster, o que ia, também vê o sonho de construir resiliência ainda distante. Meu telefone não para nunca, afirma agitando o smartphone que vibra constantemente com pedido de ajuda. O ano passado foi terrível, mas temo pelos próximos três meses. Acrescenta. 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 Acrescenta.